Eu não passei vergonha, matei pelo menos três. São as palavras de um assassino. Eu sou o Dan, sejam bem-vindos ao meu canal. Matheus Costa Meira nasceu em Salvador, Bahia, no dia 4 de abril de 1975. Ele é filho de uma família rica, um renomado médico e uma enfermeira da região. Não se tem muitas informações sobre a família ou entrevista dos familiares comentando o caso. Eles se mantiveram sempre reservados sobre este assunto. Mas existe uma entrevista antiga dada pela mãe do autor que foi publicada pela revista Época. Nessa entrevista, a mãe do assassino conta um pouco de como foi a infância dele. Ela não permitiu que tirassem fotos dela durante a entrevista porque ela não queria ser reconhecida na rua como a mãe do autor deste crime. Ela conta que o Matheus teve uma infância aparentemente normal. Ele era um pouco tímido e recluso, talvez, mas que até os 13 anos ele não teria demonstrado nenhum comportamento agressivo. Mas que quando ele estava na sétima série, ele teria começado a sofrer bullying no colégio particular onde ele estudava por causa do seu peso. E ele teria até falado com a mãe que tinha um desejo de se matar. Matheus então começou um tratamento psicoterápico. E ele teria feito esse tratamento por pelo menos um ano. Aos 15 anos, Matheus foi fazer um intercâmbio. Ele foi fazer o high school nos Estados Unidos. Mas a host family onde ele ficou não conseguiu lidar com o comportamento agressivo dele. A escola onde ele estava matriculado não conseguiu encontrar uma outra família onde ele pudesse ficar durante o high school. E ele foi mandado de volta para o Brasil. No Brasil, ele passou a receber atendimento psicológico de emergência quando ele tinha esses episódios de ataque de agressividade. Mas depois de um tempo, ele passou a recusar o tratamento e os remédios. Ela também conta que ele era perfeccionista. Tinha mania de limpeza e de organização que já chegou a agredi-la porque sua camisa não estava bem passada. Os episódios de agressão dele contra os pais eram frequentes. Ele já chegou a quebrar uma costela do próprio pai em um desses surtos de agressividade que ele tinha. Os pais dele aparentemente não sabiam lidar com essa situação e buscaram ajuda. Eles foram orientados a não permanecer mais morando com o filho. E aos 16 anos, ele teria ido morar sozinho. Não acho que essa teria sido a opção mais recomendável, mas foi a escolha da família. Ele foi morar em uma pensão e lá ele teria agredido um colega de quarto. E mais uma vez, ele teve que se mudar. Ele então se mudou para um apartamento. Nesse novo prédio, ele teria agredido o porteiro e teve que se mudar novamente. Após a conclusão do seu terceiro ano do ensino médio, ele prestou vestibular para várias universidades, sendo aprovado por um conceito A da Universidade de São Paulo. Então ele se mudou para a capital paulista para estudar medicina na Santa Casa de São Paulo. A mãe relata ainda que no final do primeiro ano do curso de medicina, ele teria ido passar as férias na casa da família em Salvador e que lá ele teria tentado o suicídio cortando os pulsos nos quais ele tem as marcas até hoje. No início do segundo ano da faculdade, os pais teriam comunicado à universidade do ocorrido e que ele sofria de depressão, mas a universidade respondeu que eles não poderiam obrigá-lo a se tratar. Ela relata ainda que tanto ela quanto o marido tinham muito medo do Matheus. Eles eram fisicamente muito menores e mais frágeis do que ele e que quando ele tinha esses surtos de agressividade, eles saiam do apartamento fugindo do próprio filho. Mas em nenhum momento durante essa entrevista, ela fala na ideia de talvez internar o filho enquanto ele ainda era menor de idade e estava sob a tutela deles. Ao contrário, pareciam até estar se livrando de um peso com a mudança dele para São Paulo, lembrando que eles mantinham o apartamento e a vida que ele levava em São Paulo como estudante de medicina. Ela relata também que em um desses surtos de agressividade dele, ele falava que tinham pessoas da janela atirando contra ele com laser e que nesse mesmo dia em que ele fez esse relato, ele teria ido em uma loja onde as pessoas estavam perseguindo e atirando nele. Em um desses episódios, ele se deitou na cama e pediu para que o pai o cobrisse e tapasse todas as janelas do apartamento para que essas pessoas que o perseguiam não conseguissem encontrá-lo. Segundo ele, essas pessoas faziam fotos e vídeos dele. A família então o levou novamente ao psiquiatra, mas ele só tomou os medicamentos psicotrópicos por um dia. Ele disse que os remédios causavam sonolência e o deixava lento e que ele não tomaria mais. No serviço de atendimento ao estudante da faculdade, não o atenderam, porque ele estava em surto de perseguição e poderia achar que os médicos contariam a outras pessoas sobre seu estado. Ele então teria sido encaminhado para um outro psiquiatra. Mas a minha pergunta é como assim ele continuou como acadêmico de medicina? Seria possível alguém com essas condições mentais apresentando esses distúrbios trabalhar salvando vidas? A mãe dele conta que em uma das visitas dela ao filho em São Paulo, após um dos surtos de agressividade dele, ele mandou ela embora. Ela disse que não iria, que ela estava ali para ajudá-lo. Ele de tão irritado deu um soco na geladeira que chegou a amassar. E ignorando o que a mãe disse, ele então comprou uma passagem de avião para ela para o dia seguinte. E ela contou que durante essa noite que ela passou com ele, ela se sentiu observada o tempo inteiro. Na manhã seguinte, ela saiu do apartamento correndo com medo. Mas ela não teria voltado para Salvador. Ela permaneceu em São Paulo. Ela alugou um quarto de hotel, perto da Santa Casa, onde ele estudava. Então, ela e o pai tiveram a iniciativa de interná-lo. Ele ficou internado por um tempo, mas após receber a alta, ela voltou para Salvador. Deolino, o pai do Matheus, permaneceu ainda com ele em São Paulo por mais dez dias. Aparentemente, após esse período de internação, o relacionamento do Matheus com os pais melhorou. Ele passou a ligar para os pais diariamente. E a mãe tinha até planos de voltar a São Paulo para visitar o filho, mas acabou não tendo essa oportunidade. Coincidentemente, no fatídico dia do crime, eles não se falaram. Mas na manhã seguinte, a família foi acordada com a ligação da polícia, contando o que aconteceu. Na noite do dia 3 de novembro de 1999, por volta de 9h15 da noite, 28 pessoas estavam assistindo a última sessão do cinema no Morumbi Shopping. Matheus da Costa Meira era um jovem de apenas 24 anos, quando mudou para sempre a sua vida, e de mais 28 pessoas. Estudante de medicina de uma das universidades mais concorridas e prestigiadas do Brasil. Matheus entrou para a literatura policial ao protagonizar um massacre em uma sala de cinema em um shopping na zona sul de São Paulo. Hoje, Matheus é conhecido como o atirador do shopping. Ele matou três espectadores e feriu outros cinco, ao descarregar sua submetralhadora 9mm contra a plateia do cinema. Uma das coisas que a mãe do Matheus não relata durante a sua entrevista, é que ele era usuário de droga. Mas, de acordo com o dossiê do crime, ele era usuário ativo de cocaína e crack. Matheus alegou que ouvia vozes, vozes imperativas, que davam ordens a ele. E essas ordens eram de que ele matasse. Matheus já teria sido diagnosticado como portador de esquizofrenia. Vamos entender um pouco o que é esquizofrenia. Esquizofrenia é uma psicose. É uma ruptura da mente com a realidade. Ou seja, uma parte da mente fica conservada e a outra rompe totalmente com a realidade. É um transtorno, um distúrbio do conteúdo do pensamento. O conteúdo do seu pensamento é delirante. E não era só isso. E como agravante, ele tinha alucinações auditivas, que são essas vozes que ele escutava. Vozes imperativas. Vozes que as outras pessoas não escutavam. Então, tomado por esse pensamento delirante e ouvindo todas essas vozes imperativas na sua cabeça, o indivíduo pode vir a cometer delitos que não têm nenhuma relação com a realidade. Após o crime, inicialmente, Matheus foi diagnosticado como uma pessoa que tem transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade é recorrente em psicopatas, antissociais e narcisistas. Transtorno de personalidade é uma maneira de se relacionar com o mundo. É uma maneira disfuncional e, geralmente, uma maneira que traz sofrimento ao outro. São indivíduos que não gostam de seguir regras. São pessoas que não sabem lidar com a frustração. E que podem reagir agressivamente quando pressionados. E quando percebem, paranoicamente ou não, algum ameaça à sua vida, ele não consegue reagir de forma racional. São pessoas que têm características bastante específicas. Geralmente são retraídas, são pessoas bem mais fechadas. Algumas demonstram um nível de inteligência um pouco acima da média, o que faz elas serem confundidas com pequenos gênios. Mas isso não impede de reagir ou agir violentamente. Naquela noite, um pouco antes de se dirigir para o shopping, Mateus se hospedou em um hotel no centro de São Paulo onde teria usado cocaína e organizou o seu caminho para chegar até a sessão de cinema que iria começar. Mateus havia conseguido no Mercado Negro uma submetralhadora 9mm e pagou por ela 5 mil reais, o que era muito dinheiro para a época. Ninguém imaginaria que aquele jovem estava disposto a matar. Mortes sem rostos definidos. Mortes sem motivação. Mortes comandadas por vozes que ele dizia ouvir em sua mente e obedecer. E ainda de acordo com o psiquiatra forense Guido Palomba, a maioria das pessoas portadoras de esquizofrenia não apresentam um comportamento agressivo que o caso do Mateus é atípico e faz parte de uma minoria no qual ocorreu uma conformidade de patologias. Ele já teria então uma base de psicopatia e desenvolveu a esquizofrenia. E ainda de acordo com especialistas, quem desenvolve essas patologias encontra uma dificuldade no tratamento porque são pessoas que não conseguem se submeter à disciplina porque elas não sofrem com isso. Elas fazem sofrer. Então, sem um acompanhamento familiar bem próximo, fica difícil eles darem continuidade no tratamento. Durante toda a sua vida, Mateus foi um cara muito tímido e introvertido. E ainda em Salvador, na sua cidade natal, mesmo ele se isolando do convívio social, ele se destacava por sua média de notas em uma das principais escolas particulares do Nordeste Brasileiro. Mas ao mesmo tempo que ele se demonstrava um aluno aplicado, ele era totalmente o oposto dentro de casa, sendo um filho rebelde, agressivo, ignorando totalmente o seu relacionamento com a irmã. Mateus, então, acabou se mudando para São Paulo para cursar medicina, ficando totalmente isolado dos parentes e da supervisão familiar, abandonando de vez os remédios psiquiátricos que ele já tomava. Quando ele efetivamente ingressou na faculdade de medicina, o Mateus entrou em contato com cocaína e outros entorpecentes, que alteraram ainda mais o seu comportamento antissocial. Frieza, isolamento e drogas formaram uma somatória difícil, quase impossível de suportar, ainda mais com esquizofrenia paranoide como base da psique de Mateus. Sua premeditação com requinte de maldade, segundo Mateus, as vozes que ouviam o conduziram para fora de qualquer resquício de normalidade. Sem uma motivação real, Mateus simplesmente precisava matar. O que as vozes disseram a ele na hora, somente ele sabe. Mas o que aquele jovem estudante de fato fez, ficou marcado para sempre. Alguns dias antes do crime, Mateus já se prepararia para seu algoce de inocentes desconhecidos. À base de cocaína, ele arrumou cuidadosamente a sua submetralhadora 9mm que ele comprou do seu traficante. A carregou no limite máximo de balas, pegou um táxi e se dirigiu para a região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Mateus segue diretamente para o cinema do shopping, compra o ingresso e assiste aproximadamente 5 minutos do filme. O filme que estava passando curiosamente era o Clube da Luta, um filme que trata exatamente de esquizofrenia, violência e perda de contato com a realidade. Ele se levanta sem chamar atenção e vai para o banheiro. Lá ele se olha no espelho e testa a arma, dando um tiro direto na sua imagem refletida. O estudante então segue de volta para a sala e entra atirando. Foram disparados 39 tiros. Haviam 28 pessoas na plateia, e muitas delas acharam que aqueles disparos vinham do filme. Os que estavam mais na frente, os que estavam mais próximos de onde ele entrou, rapidamente perceberam o perigo e tentaram se esconder entre as cadeiras. Mais três espectadores não conseguiram reagir a tempo e morreram. Outros cinco ficaram feridos, mas sobreviveram. Quando o cartucho de balas acabou e ele foi tentar recarregar, por ele não ter manejo com a arma, ele rapidamente foi rendido. E ele então se entregou à polícia sem qualquer resistência. As vítimas são a fotógrafa Fabiana Lobão, que tinha 25 anos e morreu na hora. Algumas horas depois, o economista de 29 anos, Júlio Maurício, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. No dia seguinte, a publicitária de 46 anos, Hermen Luisa Jatobá, também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Sobre o seu atentado no shopping, o que o Matheus diz é Sei que entrei no cinema e disparei 39 tiros. Deixei três mortos e muitos feridos. Eu não tinha juízo crítico. Pensei, não passei vergonha, consegui matar pelo menos três. Dois anos após o assassinato, Matheus passou a trocar cartas com uma travesti chamada Alcione, a qual havia conhecido semanas antes do crime. Nos documentos que se tornaram públicos na época, Matheus manipulava a amiga pedindo dinheiro e mantimentos. Lembrando que o Matheus era mantido em São Paulo pela família, ou seja, não tinha motivos para ele estar extorquindo. E nas cartas trocadas, ele sempre desenhava corações, bonecos e casinhas. E no fim, foi Alcione que suspendeu os contatos com o assassino. E ela disse ter gastado mais de 20 mil reais com os pedidos dele. Durante o seu julgamento, a defesa alegou insanidade mental. Mas em 2004, depois de vários testes e exames, ele foi julgado como criminoso comum. Ele foi então condenado a 120 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Em 2007, sua pena foi reduzida para 48 anos e 9 meses de prisão. Primeiro, ele ficou no antigo complexo do Carandiru, na zona norte de São Paulo, até que ele foi desativado em 2002. Depois, ele foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé, onde ficou até ser transferido para a penitenciária Lemos Brito, em Salvador, em 2009. No dia 8 de maio de 2009, o Matheus tentou matar o seu colega de Sela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, que tinha 68 anos. O Matheus alegou que o atacou porque ele ouvia TV muito alto. Mas em 2011, o Matheus foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio contra o seu colega de Sela, porque ele sofria de doenças mentais. Os peritos concluíram que o Matheus era portador do transtorno delirante persistente, além de ter tido episódios de esquizofrenia paranóide durante a vida. Matheus foi então transferido para o hospital de custódia e tratamento, onde ele está até nos dias de hoje. Mas no final do ano passado, 2019, o Matheus foi submetido a um exame de sensação de piriculosidade, com a intenção de saber se ele poderia voltar para o convívio em sociedade após cometer o atentado no shopping Morumbi, São Paulo. De acordo com o atestado, Matheus se encontra compensado no funcional, sem qualquer alteração de comportamento que indique periculosidade. Assim sendo, o Matheus estaria apto para desinternação. A medida, no entanto, não é automática e foi vetada pela justiça a pedido do Ministério Público. Além de solicitar uma nova rodada de exames, os promotores juntaram na ação um pedido do parecer do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos. A saída imediata do Matheus em um processo gradual de desligamento, que inclui saídas temporárias com devido planejamento e acompanhamento, pode trazer consequências graves para si, para a família e para a sociedade. Outro ponto que pesou para a justiça pedir novamente os exames é o próprio pai do condenado, o doutor Deolieno Vanderlei Meira, que verbaliza ao judiciário preocupação com a possível saída do filho. Mesmo assim, dependendo dos resultados dos novos exames, talvez Matheus seja posto em liberdade. Mas e aí? Qual é a sua opinião? Conta aqui nos comentários que eu quero saber e se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau.